Chamei no sapato Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Tô morrendo de saudades de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, foi tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Tô morrendo de saudades de você Se apaixona, coração E essa vai A galera de Natuba na Paraíba A galera de Pambular A galera de Água Paba Pra você curtir dança e se apaixonar Simbora Vem ganhando a todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas queima nunca ver Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Você me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo caçorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Todo caçorro é todo Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Pra você curtir beber Saia da minha casa Saia da minha casa Vem ganhando a todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas queima nunca ver Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro em um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Quando o cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Quando o cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Quando o cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Quando o cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa O coração de osso Quando o cachorro é dono Chamei de safado De marchar dos Pernambuco para o mundo Chega, chega, papai Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela faz fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ao vivo No teclado Adriano Cachorrão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela faz fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Vá me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou o jogo fora o pincel Chega com o chamego safado Ao vivo, ao vivo Pra você curtir Mais uma pra você curtir E essa vai pro amigo Cassiano Silva Em São Vicente Ferre Notícia de São Vicente Estação Nordeste E bora! Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Nesse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxo uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, tô no tubar Desce uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxo uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Traz caçaça pra minha mesa Alô, tô no tubar Puxo uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, tô no tubar Puxo uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça pra minha mesa Alô, tô no tubar Puxo uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz uísque pra minha mesa Traz uísque pra minha mesa De São Lourenço da Mata E também meu amigo Perdi o som O doutorzinho chegou Foi o meu pai Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego é só a sede No outro dia No meio da bundaria O doutorzinho estourou Toda arrumada Só com as copas do meu lado Sou pregozinha famada Aonde eu chego tem alô Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Sou conhecido como o filho do papai Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Sou conhecido como o filho do papai É de embaixados, Pernambuco Para o mundo Sou meio de safado Pintei papai Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego é só a sede O noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só com as copas Do meu lado Sou pregozinho afamado Aonde eu chego tem alô Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Sou conhecido como o filho do papai O alô pra mim Chegou o doutor, sim Alô pra mim Chegou o doutor, sim Um alô pra mim Chegou o doutor, sim Sou conhecido como o filho do papai Chegou o doutor, sim Bora cachorrão Pra você, bebê Mais uma pra você, Coutinho E essa vai pra meu amigo Sérgio de Bola É, esse é fonte Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua briga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca santa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai votar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua briga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca santa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai votar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca santa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai votar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Mais uma do fundo do baú Pra você curtir, relaxar E tomar aquela gelada Chega com o chamego Chega com o chamego Chega com o chamego Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chega com o chamego Preciso desse amor Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A você Manda um abraço Especial Meu amigo e irmão Volta a milhaireira E se dirigir Jura Volta a milhaireira Manda um abraço Especial Galera que faz parte Aí no guarda-vagem Sou vencedor de fé Meu amigo Natim Toma um abraço A nossa papai Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra verdade Saudade Junta com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração Cediu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Eu me entreguei Demais Não mereço Essa saudade E a falta Que você me faz Arroça Nos tetrados Cachorrão Bora beber Concedor Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração Sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade E a falta Que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Eu me entreguei demais Não mereço Essa saudade E a falta Que você me faz É pra você Beber com força E eu te amei E eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Mais uma pra você Curtir Manda amor especial A galera de um buzeiro Seu lindo do pai É meu velho Aquele abraço Você me liga A gente só discute E só briga Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã Outro dia Lá na frente Mais maduros Mais seguros Ou quem sabe A gente volta De repente E aí Não tem mais jeito Tá provado Que você Não sai mais De mim Já tá claro Que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir Você me liga A gente só discute Lá na frente Mais maduros Mais maduros Mais seguros Pra gente repetir E aí Maravilhosa E tá por dentro Desse show Junto com a gente A galera de Machado E peso É Da amigo Hércules Ali na frente Tomando uma Refrigerante Pachorrão Cerveja Oh paixão Lá na frente Lá na frente Lá na frente Lá na frente A dor A dor de cotoveira É minha E daí Oh paixão Desenganada É como Flecha Que atravessa Por isso É que daqui Pra frente A minha vida É essa Cerveja Até a mar Cigarro Queimando Animais Rolando Na mesa De um bar As portas Se fechando Cássão Me expulsando Me dizer Esqueça Ela não vai voltar Cerveja De um Panto Cigarro Queimando Lá na frente Rolando Na mesa De um bar As portas Se fechando Cássão Me expulsando Me dizer Esqueça Ela não vai voltar Eu bebo E choro Choro De saudade Dela Eu bebo E choro Morro De amor Por ela Cerveja Terramando Cigarro Queimando Lágrimas Rolando Na mesa De um bar As portas Se fechando Cássão Me expulsando Me dizer Esqueça Ela não vai voltar Cerveja 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 Terram Cigarro Queimando Lágrimas Rolando Na mesa De um bar As portas Se fechando Cássão Me expulsando Me dizer Esqueça Ela não vai voltar Pra você Foi paixão Foi paixão Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Lutai Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Lutai Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho Você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor Você escolheu Uh Eu quis ser seu amor Outro amor Você escolheu Uh Uh Eu quis ser seu amor Outro amor Você escolheu Pra você Bebê E nos secados Adriano Cachorrão Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Lutai Foi amor Foi não é mais Perdeu Perdeu Adeus Lutai Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho Você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor Você escolheu Eu quis ser seu amor Eu quis ser seu amor Outro amor Outro amor Você escolheu Se é pra beber A gente bebe Conredado Eu quis ser seu amor Eu quis ser seu amor Eu quis ser seu amor Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas, só no chamego safado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela subiu Quando foi procurar com outro cara ela escutiu Tá roceita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roceita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas, só no chamego safado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela subiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roceita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roceita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Os secados adiando o cachorro Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu peito e meu dinheiro Pra gastar Simbora, simbora Por que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Você não é minha dona Sai da minha cola e não luga não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Oh, paixão cerrada E meu dinheiro pra gastar É só encher e derramando Pai Por que tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não muda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Se é meu eu vou Eu gasto Ao vivo, ao vivo Quem não bebeu, vamos beber Viu, rapaz? Vou dar um abraço pra senhora da Machado Você é filho? Simbó! Simbó! O homem é bom! Vem as vazinas, flores, trazem felicidade Um dia a gente briga Do outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se estraga Mas em nenhum momento Nunca se fecha a porta Mal fecha a porta Seria tão bonito A gente fica junto Mas o teu egoísmo Nunca me deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Sou pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Sou pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Se não beber Vou beber Vem as vazinas, flores, trazem felicidade Um dia a gente briga Do outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se estraga Mas em nenhum momento Nunca se fecha a porta Mal fecha a porta Seria tão bonito A gente fica junto Mas o teu egoísmo Nunca me deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Sou pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Sou pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Sou pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente, só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Mente, só pra levar pra cama 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 Mente, só pra levar pra cama